Hoje eu trouxe, minha amiga, uma dica bem legal pra você aí, que tem os porta-temperos sem nome, que você se perde toda, não sabe o tempero que você colocou. Então, eu trouxe uma dica pra gente utilizar o stencil. Você pode nomear aí seus potinhos com os seus temperos e colocar tudo organizadinho aí na sua cozinha. Gostou da dica? Deixa um like aqui pra mim. E também, deixe seus comentários, tá? Quer aprender? Assista esse vídeo até o final. E aí, minha amiga? Tudo bem com você? Comigo está tudo joinha, espero que com você também. Agora, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer. Agora, amiga, se você ama artesanato, se você gosta de artesanato como eu, eu tenho um motivo bem bacana, que é esse, pra você se inscrever aqui neste canal e ativar o sininho, porque ele é puro artesanato e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu mereço muitos likes, muitos likes, toda vez que você assistir um vídeo meu, porque os vídeos são bem bacanas, os passo a passo são bem explicadinhos e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom, minha amiga? Então, vamos ao passo a passo. Vamos lá, então. Eu comprei esses potinhos na loja de R$1,99, que eu tenho aqui perto de casa. Eu comprei um kitzinho com quatro potinhos, tá? Então, eu vou decorar eles. Vamos utilizar o Prime Transparente, que eu já ensinei aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Tinta PVA preta e branca. Tá vendo, ó? E alguns extensos, que são bem facinhos pra você achar em lojas de artesanato, tá? Eu utilizar esse extensos aqui, que tem os nominhos de tempero, mas se você não tiver, amiga, você pode fazer à mão mesmo, tá? Bom, primeiro passo. Vamos pegar os nossos potinhos e vamos passar um Prime, tá? Como eu disse, esse Prime, ele é transparente. Ele é maravilhoso, hein, minha amiga? Você pode passar em qualquer superfície e depois de passado, ele vai ficar super transparente e você não vai nem saber que você passou um Prime ali. Ele é ideal pra você passar em vidro, em plástico transparente, em garrafa pet, é bem bacana, tá? Eu vou deixar aqui nos cards ou aqui na descrição do vídeo, pra você assistir e aprender a fazer esse Prime transparente caseiro. Olha, eu já passei o Prime em todo o meu potinho, tá vendo? Eu vou passar nos quatro potinhos que eu comprei e vou deixar secar. Muito bem, olha, já secou, tá vendo, ó? Nem parece que você passou um Prime aqui. Olha a transparência que ficou, tá vendo, ó? Não aparece nada. Esse Prime é maravilhoso, hein, minha amiga? Não deixa de assistir ele, aprender o passo a passo. E vamos agora começar com a tinta PVA preta, tá vendo? Eu vou utilizar esse extenso aqui, ó, e vou aplicar a tinta. É bem fácil, você vai posicionar o extenso onde você quer. E vamos utilizar uma tinta PVA preta e um pincelzinho de pitoal. Se você não tiver um pincel, pode ser uma esponjinha de louça também, na parte amarela. Aí você posiciona o seu extenso, tá vendo, ó? E vai começar a dar batidinhas em toda essa parte do extenso. Dessa forma, ó, dessa maneira, ó. Tá vendo? Se você não tiver o extenso, você pode fazer um retângulo, desenhar um retângulo com caneta permanente e pintar dentro de tinta PVA preta. Olha que bacana. Tá vendo? Vou fazer isso nos meus quatro potinhos, certo? Aí você pode fazer aí também nos seus potinhos, nas suas latinhas, enfim, aonde você quiser. Oi, amiga. Vou dar uma pausinha de dez segundinhos, bem rapidinho aqui no passo a passo, pra te dar uma dica bem legal. Aliás, um recadinho. Você aí, minha amiga artesã, que tá iniciando agora, ou até mesmo uma artesã avançada, que tá com um grandíssimo problema, que é não conseguir vender esse artesanato. Eu tenho a solução pra você, amiga. Eu vou te dar um mini curso gratuito, com sete aulas da Karine Otto. Pra você ganhar, é só você terminar de assistir o passo a passo, que lá no final eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. Ele é bem bacana e vale a pena, tá bom, amiga? Assiste que eu te espero lá. Muito bem. Agora, nós vamos fazer... Vamos pegar um outro tipo de estêncil, tá? Eu peguei esse estêncil de chefão, e eu vou passar duas carreirinhas dele, ó. Nas duas laterais aonde eu pintei a frente, tá vendo? E vou fazer isso em todos os meus potinhos. Nesse caso, se você também não tiver esse estêncil, você pode fazer um a outro tipo de decoração. Bolinhas, coraçõezinhos, enfim, amiga. Usa aí a sua criatividade, né? Coloca a sua imaginação aí, que eu tenho certeza que vai ficar muito lindo. Muito bem. Eu fiz isso nos meus quatro potinhos. Vou deixar secar bem, tá? E agora eu vou colocar os nominhos dos meus temperos que eu mais uso, que eu deixo ali na minha bancada. Então, agora eu vou utilizar a tinta PVA branca, tá? E eu tenho os nominhos dos temperos aqui, ó. E vou aplicar. Agora eu vou pegar a minha tinta, vou fazer da mesma maneira. Pegar o pincel pituar, tirar bem o excesso da tinta, senão ela vai borrar. E escolher o tempero que eu quero no meu potinho. O primeiro vai ser orégano. Eu uso bastante orégano, então eu vou colocar esse. Ó, você pega e dá batidinhas de leve em cima do nominho, tá vendo, ó? Põe pouquíssima tinta, senão ele vai borrar. Olha, que legal, hein? Tenho certeza que você vai amar fazer esses potinhos aí pra sua casa, amiga. Gostou da dica? Deixa o like aqui pra mim, hein? E eu também quero saber o que você está achando desse vídeo. Se você está gostando, deixa aqui nos comentários. Eu vou amar te responder, tá bom? Olha, agora aqui eu coloquei colorau. Também uso bastante. Agora eu vou colocar pimenta do reino, tá? Vou molhar na tinta, tirar o excesso e dar algumas batidinhas leves. Olha que legal. Parece mágica, né, amiga? Muito fácil de fazer. Agora eu vou colocar a páprica. Mesma coisa. Olha. Não é bacana a ideia? Gostou da dica, amiga? Deixa um like aqui pra mim, hein? Agora é só tampar. Se você quiser fazer as suas decorações na tampinha, fique à vontade. Eu achei que pra mim já estava o suficiente e ficou bonitinho, não ficou? Eu achei que ficou uma graça. Vai ficar bem diferente lá na minha bancada. Agora nós vamos impermeabilizar os nossos potinhos. Vamos passar com uma laca transparente. Se você não tiver, pode ser verniz acrílico, verniz geral, enfim. Tá, minha amiga? Pra impermeabilizar, na hora de fazer a limpeza, o nosso trabalho não sair na água, hein? Então vamos lá, vou fazer isso em todos os meus potinhos e eles já vão estar prontos. Não é bacana? Então tá. Deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. E deixe seus comentários, hein? Porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Mais fácil que isso, só dois disso, né, amiga? Um passo a passo bem facinho, bem bacana. E eu tenho certeza que você vai fazer uma produção, vai fazer muitos, bem legais. E vender e ganhar aquela graninha no final do mês é o mais importante, né? Muito bem. Agora, Debbie, como é que faz pra ganhar um mini curso que você falou lá de sete aulas com a Karine Otto? Muito fácil, amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, do meu WhatsApp. Clica, deixa o seu nome e diz que veio do meu canal. Que eu te envio na hora um mini curso gratuito, tá bom? Só que não esqueça de deixar o nome e dizer que veio do meu canal. Eu te envio na hora. Se eu demorar um pouquinho, tenha paciência que assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio, tá, amiga? Não fique preocupada, não fique brava com a Debbie aqui, tá bom? E eu tenho certeza que você vai amar esse curso e vai te ajudar bastante aí a você começar a vender seu artesanato. Combinado? Então é isso. Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, para tudo. Já deixou seu like? Deixa seu like, amiga, por favor. Ele é muito importante pra mim e pra você ele não custa nada. E também deixe seus comentários, hein? Eu quero conversar com você, eu quero te conhecer melhor e eu quero ouvir as suas sugestões, as suas opiniões sobre o meu canal, tá bom? Um beijo mais uma vez, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!